Música Estamos de volta com o Jornal da Pamp com uma informação que deve pesar no bolso do cidadão brasileiro. É que a Agência Nacional de Telecomunicações acaba de autorizar um reajuste dos planos básicos de telefonia fixa. Os aumentos podem chegar a quase 7%. A Anatel é responsável por regular as tarifas das empresas que assumiram o direito de explorar o serviço utilizando a infraestrutura da União, pois nesta semana a Agência Nacional de Telecomunicações autorizou um reajuste dos planos básicos de telefonia fixa. Os aumentos variam de 0,7% a 6,76%. A direção da Anatel também definiu novos valores para o uso de cartões de telefones públicos, os antigos e tão famosos orelhões. A modalidade mais simples de 20 créditos passa a custar R$ 2,66. O cidadão deve começar a sentir o peso desse reajuste já nas próximas semanas. Música Música